Dois homens armados invadem uma farmácia, gente, e rendem funcionários. Roubam dinheiro e celulares. Foi em Ribeirão das Leves, da região metropolitana. A ação do suspeito durou 35 segundos. Daqui a pouco nós vamos mostrar isso pra vocês, né? Eu tô falando, você não tem sossego. Vamos lá ver. O homem invade a drogaria, já com a arma em punho, e aponta para as funcionárias que estão no caixa. Ele faz ameaças e ordena que as vítimas levantem os braços. Atrás dele está o comparsa, que também vai em direção ao balcão, e começa a recolher os pertences. A todo momento, o suspeito, com o revólver, ameaça atirar. Ele pediu que fosse rápido e para entregar tudo que tinha no caixa e os aparelhos de celular. Outra câmera registra o instante em que o comparsa verifica os bolsos de um atendente da farmácia e pega um aparelho celular. Os assaltantes fugiram levando dois telefones e cerca de 600 reais em dinheiro. A ação foi bem rápida. Durou 35 segundos. Um tempo curto, mas o suficiente para deixar os funcionários da drogaria muito assustados. O assalto ainda prejudicou o atendimento aos clientes, já que o telefone usado pelo serviço de delivery da farmácia foi roubado. Uma ferramenta de trabalho muito importante para a nossa rotina. Inclusive hoje a gente vai ter muita perda financeira. A PM foi acionada e o roubo registrado pelos policiais. As imagens das dez câmeras instaladas na loja e que não inibiram a dupla podem ajudar na identificação dos homens. Mas o que fica é a sensação de impunidade. Eles sabem da impunidade e que eles vão fazer isso aqui na loja, nessa loja aqui, vão fazer na próxima e não vai acontecer nada com eles. Obrigado. Obrigado. Obrigado.